Olá pessoal, quem fala o Lucas, eu já estou aqui pra fazer a crítica de Next Goals Wins Quem Fizer Ganha, novo filme de Taika Waititi E quem me conhece sabe que quando eu vi Jojo Rabbit lá em 2019 Eu virei um fã de Taika Waititi Porque realmente ele transformou um filme que tinha tudo pra ser pesado Pra não ser um filme leve, pra ser um filme pesado mesmo Ele transformou em algo delicioso de assistir Mesmo que tenha um contexto complicado Realmente é um contexto triste E depois de eu assistir aquele filme, eu fiquei completamente animado por qualquer projeto que o Taika Waititi encabeçava Beleza, que antes de Jojo Rabbit eu tinha feito Thor Ragnarok, que é um filme divisível Eu pessoalmente gosto E beleza E ele fez Thor Amor e Trovão, que não tem crítica aqui no canal Mas é um filme que eu gosto, é um filme que eu acho bem aceitável Desde 2020 a gente vem recebendo notícias sobre quem fizer ganha, sobre Next Goals Wins Desde o começo de 2020 a gente vem tendo notícias sobre Next Goals Wins Que seria um filme dirigido pelo Taika Waititi, com produção da Shirt Light, com o Michael Fassbender no elenco Seria sobre a seleção de Samoa Americana, que é aquela seleção histórica que perdeu de 31 a 0 da Austrália E desde então eu fiquei animado pelo filme, porque eu gosto de futebol, eu gosto dessa história da Samoa Americana E também gosto do Taika Waititi, gosto do Michael Fassbender, eu fiquei realmente muito ansioso por esse filme E ano passado ele foi lançado E recentemente eu assisti ele, e eu estou completamente decepcionado Eu não estou com raiva, eu não estou, sei lá, espumando de raiva por causa desse filme, por causa do Taika Waititi Eu só estou decepcionado mesmo Porque ele é um diretor de exímio talento, ele é um diretor de comédia excepcional Só que eu não sei o que ele arrumou com esse filme, eu não sei o que que ele fez O que que ele tomou no café da manhã, que ele fez Next Goals Wins É um filme extremamente bobo, cara Sabe aquele filme do Adam Sandler, que ele vai pra cadeia e tem que ensinar futebol americano pros presos? É basicamente aquilo Só que com o contexto de que esse filme do Adam Sandler lançou na década retrasada E Next Goals Wins lançou agora, nesse ano passado E o Michael Fassbender, ele entrega o máximo que ele pode Ele entrega uma boa atuação, na medida do possível Mas nunca é aquela atuação que você percebe que o diretor está extraindo algo a mais O tom de comédia aqui é completamente fora dos padrões de Taika Waititi Ele faz algo extremamente pastelão, sem graça Às vezes até visual, aquele humor físico, na real Que pra mim, eu acho que não funciona O humor, eu sempre digo aqui no canal, que é pessoal Tem gente que vai achar engraçadíssimo, vai dar risada e tal Eu terminei o filme inteiro parecendo aqueles memes do Narcos Triste Esse filme tem alguns erros de montagem, alguns erros até técnicos Por exemplo, tem um ônibus que aparece na capa desse filme E beleza, se algo está na capa do filme, ele deve ter alguma importância Algum, né? Quando você coloca um ônibus desse na capa, dá até entender que esse filme pode ser um road movie No caso, o filme não é um road movie definitivamente Mas esse ônibus aparece muito pouco no filme Ele aparece no começo, lá na Samoa Americana, quando o Michael Fassbender chega na cidade No país, no caso E depois ele aparece novamente, quando eles viajam da Samoa Americana pra Samoa que não é americana Ou seja, eles pegam um avião pra viajar pra Samoa que não é a Samoa Americana E lá onde eles viajaram de avião, tá o ônibus que antes tava na Samoa Americana Não faz o menor sentido isso Me parece um filme totalmente desproporcional, totalmente fora da ideia inicial Ele tenta passar uma mensagem simplória Ele tenta passar uma mensagem simplória de felicidade De que as pessoas têm que ser muito felizes e tal E no final tem um discurso motivacional do Michael Fassbender pro time de futebol do Samoa Americana Que na real, era pra ele pregar a felicidade e no caso ele tava pregando a tristeza Só que aí, com essa veracidade, com o Michael Fassbender, o personagem do Michael Fassbender Fazendo esse discurso sobre a vida dele e sobre como ele é triste O time do Samoa Americana simplesmente ficou alegre e jogou futebol É assim, completamente maluquice Sério, é um filme assim, é humor físico muito daquele bem, bem, bem esdrúxulo mesmo É aquele humor que tenta ser inteligente e é ridículo também Tem erros de montagem, erros de atuação, erros de direção, erros de roteiro É assim, é uma bomba no Taika Waititi Realmente eu fico muito decepcionado Eu também fico em alerta porque é esse cara que vai dirigir um dos próximos filmes de Star Wars E assim, né, fico triste Porque o Taika Waititi é realmente alguém que eu gosto É um diretor que eu gosto O Michael Fassbender é um ator que eu gosto E infelizmente os dois encabeçaram um projeto que ficou um show de horror Muito obrigado pela paciência, falou e fui Tchau